Fala pessoal, aqui é o Mizu mais uma vez com vocês no canal Mizogames, e cara, hoje eu quero trazer aqui para vocês o começo do nosso modo de jogar em um jogador. Eu vou começar a fazer aqui os desafios com vocês, eu não fiz nada até agora. E eu queria deixar avisado também que nós vamos começar a criar alguns vídeos bem básicos, ensinando todo mundo a jogar bem tutorial mesmo assim. Será uma série que eu vou fazer de 3 vídeos, eu estou preparando eles, eu quero deixar bem editadinho e bem explicado para todo mundo que está começando no Gwent, ou quer aprender, conseguir acompanhar de uma forma bem tranquila, tá? Mas enquanto eles não ficam prontos, nós vamos avançar um pouco aqui, senão eu vou ficar muito parado na conta do Gwent, como vocês podem ver aqui se a gente voltar. Eu ainda estou nível 1, eu ainda nem joguei, então é melhor a gente começar a fazer essas coisas para não ficar tão atrás. A galera já está fazendo ranked praticamente desde o dia 1, né? Já tinha galera fazendo ranked desde o dia 1, as classificatórias lá. Mas então, sem mais delongas, vamos ver aqui o que nós temos de desafio. Nós vamos fazer todos os desafios juntos, porque vocês deixaram um feedback aí, uns comentários num dos vídeos que eu perguntei isso, e a maioria das pessoas deu um sinal positivo aí, que era para eu começar a gravar esse tipo de coisa, beleza? Então a gente já fez aqui os princípios básicos, esse daqui é um tutorialzão bem simples mesmo. Aí tem a parte de gerenciamento de baralho aqui, eu vou fazer ela rapidinho, e daí a gente fecha esse vídeo com essa parte, beleza? Aí depois eu vou fazer no cada um dos desafios aqui. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Parabéns, você recebeu 50 restos para criar novas cartas. Beleza, vamos usar para criar novas cartas depois. Agora vamos ao objetivo principal desse vídeo, onde a gente vai começar aqui com o Reinos do Norte. Felizmente nós vamos começar com a nossa facção do coração aqui, cara. Então vamos lá, pele de aço. Pelo jeito a gente vai enfrentar o Radovide aqui no final, né? Radovide, o inflexível, quinto de seu nome. Rei da Redânia. Foi uma figura polêmica. Alguns os consideravam um estrategista brilhante e general soberbo. Outros, um louco sanguinário e paranoico. A verdade, como diz costume, está entre os dois extremos. Muito legal a frase. Vamos lá, então, fazer esse desafio aqui do pele de aço. Eu acho que eu vou fazer cada vídeo. Bom, vamos fazendo aqui, daí eu decido o quanto tempo vai ser mais ou menos. Vamos com o baralho do Foltest, mas eu quero o inicial, não aquele do tutorial. Olha que legal, cara. Ah, tem a historinha aqui pra ler antes. Nossa, fenomenal. Fala do que o Radovide faz, né? Tá com um errinho aqui no texto, mas beleza. Bloqueia dois inimigos, causa quatro de dano. Dica, use cartas com muito poder e use clima com frequência para reduzir o poder das unidades inimigas. Aí ele deixa aqui, né? Cartas úteis. Geralt e chuva torrencial. Será que se a gente voltar, então a gente consegue... O Gert a gente já tem em todos os baralhos, né? Deixa eu ver aqui na... Vamos ver aqui na construtor. Primeiro eu vou deletar aquele baralho que criou sozinho, né? Chuva torrencial. Onde será que tem a carta chuva torrencial? Será que em algum... Aqui tem, ó. Vamos então enfrentar o Skelling contra ele, cara? Eu acho que Skelling é uma boa, hein? Vendo aquela dica lá. Então, ó. Você vê que é fácil fazer os challenges, né? Ele já deixa a dica pra você. Então vamos começar aqui com o nosso amigão de Skelling. Um jogador. Desafios. Reinos do Norte. Vamos lá, então. Será com o Skelling? Muito legal. Pele de Aço. Iniciar batalha. Alright. Tá, vamos ver o que a gente pode... Ó, já veio até a chuva torrencial aqui, cara. Eu acho que a gente pode se livrar de uma... Sacerdotisa, por enquanto. Substituir ela aqui com o Mulligan. O resto eu acho que até que tá bom. Corneta agora, será? Eu acho que eu vou substituir a corneta agora, cara. Tá, outro desse cara. Ele falou pra... Uma das dicas era usar unidades altas, né? Esse carinha aqui até que é bem alto. Mas eu acho que ainda vou arriscar comprar outra coisa. Tá, perfeito, cara. Veio um... Esse cara amossador aqui que é muito bom. A gente já começa abrindo com ele, então. Ele é uma... Uma carta que tem veterano, né? Então ele fica mais forte a cada rodada. Ele vai ganhando um de força, ele fortalece a si mesmo. E também ele... É... Ganha três de base de força, ele fortalece a si mesmo quando ele vai pra pilha de descarte. Então depois, mais pra frente, a gente consegue ressuscitar com a Sacerdotisa e deixar ele bem forte. Aqui ele baixou uma torre de cerco, ou seja, uma... Ela tem mobilização dois, adiciona... Quer dizer, adiciona dois de armadura aos adjacentes, mas não tinha ninguém. Então ele acabou não adicionando ninguém. E ele tem aquelas coisas de nova equipe, né? Ele reforça a si mesmo em três. Se o cara tiver um... Algo que aciona isso quando ele coloca do lado. Eu acho que logo, logo ele vai colocar, daí eu mostro pra vocês. Por enquanto, vamos descer aqui o fabricante. Ele também tem veterano e ele fortalece uma unidade que a gente escolheu. A gente fortaleceu aqui, né? Desceu outra máquina, que causou dois danos lá na gente. Ainda não vamos jogar chuva torrencial, porque... Eu quero ver onde ele vai jogar uma terceira unidade. Quando ele enfileirar alguma, a gente já usa. Por enquanto, vamos aqui. Esse cara aqui, ele acaba causando um dano em si mesmo, né? Pronto, ali ele já colocou duas. Então pode ser que a gente já comece a brincar ali, cara. Vamos jogar uma chuva nele, beleza? Legal, já foi lá, já reduziu em dois, né? Porque tinham duas com o mesmo... Tá, infelizmente ele bloqueou ali. O que a gente pode fazer agora? A maior unidade ainda é a nossa. Três unidades. Não vai ser muito bom isso aqui pra gente agora. Vamos chamar o arminho. A gente vai comprar duas cartas, incluindo ouro, e descartar duas cartas da nossa mão. Tá, veio uma isca. E uma corneta. Não muito bom, hein? Acho que eu vou tirar a corneta de novo por enquanto. E... Acho que o incinerar, por enquanto, também não está muito útil na nossa mão. Ele já mandou ali um trovão de alzur, né? Pra ferrar com a gente. Vamos desbloquear essa unidade aqui. Assim, ela não vai pro cemitério bloqueada, né? Ela não vai pra pedia de descarte bloqueada. E a gente já dá mais força base pra ela. Ela fica com 11, cara. Fica bem forte mesmo. Ô, já chamou um bruxão ali, cara. Vamos ver o que a gente pode... Será que tem alguma coisa que a gente pode travar? Hum... Esse cara aqui, ele chama a unidade mais forte do nosso baralho. Que provavelmente é um outro desse carinha, né? Que eu lembre. Vamos usar ele. Pode ser aqui. Ih, olha lá, ó. Usou todas as habilidades, né? Que quando ele entra aqui, ele usa uma unidade leal. Que foi, no caso, essa daqui. A gente acabou fazendo bastante ponto. Porque ele fortalece em 3 e depois causa um dano nela. Ela também causa um dano em si mesma. É um monte de mecânica se ativando, né? Vencemos a primeira rodada. Então, a gente pode passar tranquilamente aqui. Deu pra levar essa primeira do Radovide, hein? Infelizmente, agora a gente tá sem clima. Eu acho... Ó, esses carinha tem veterano. Ele era um 5, agora eles ficaram 6, né? Vamos substituir esse cara aqui. Um desse cara. Hum... Eu acho que eu vou passar direto. Essa é uma estratégia, pessoal. É... Passar direto porque ele vai ter que jogar uma carta de qualquer forma. Então, ele vai se igualar o número de cartas com a gente. E no próximo turno ele começa. Então, ele vai ficar com uma carta a menos. A gente vai ter essa vantagem de movimentação. Sei lá, ó. Ele vai ficar 6x6, né? Em números de cartas. Só pra gente ganhar um pouco de vantagem de mão aqui. Que é uma coisa bem importante no Gwent, né? Quem que a gente pode tirar agora aqui? Hum... Tudo até que é um pouquinho interessante. Eu acho que eu vou tirar um desse cara aqui, viu? Legal. Vem um decreto. A gente pode usar uma carta ouro. A gente já pode mandar o Gerrit de boa agora, logo de cara. Porque como ele é ouro, né? Vamos lá, ó. Manda ver, Gerrit. Como a gente tá perdendo, ele vai acionar a mobilização dele. E vai ficar mais forte. Vamos jogar no cerco. Olha lá, ó. Opa! Porque ele não ficou na mobilização? O Corajoso fortalece a si mesmo. Corajoso, essa habilidade em caso o seu oponente esteja vencendo a rodada... É, deu um bugzinho aqui, né? Porque ele tava vencendo a rodada atual com 4 de força. E não ativou a habilidade do Gerrit. Mas o certo é ativar. Foi um bug. Mas tudo bem. 10 de ouro tá excelente, cara. Vamos usar aqui agora o... Não, foi esperava que ele bufa mais, né? O que a gente pode fazer aqui? Eu acho que eu já vou mandar uma sacerdotisa. E a gente já ressuscita esse cara mais forte aqui, ó. Já traz a vida a ele. Bem fortão mesmo, cara. O cara veio com 16. Muito forte. Tá, um cara com armadura. Eu acho que a gente pode bloquear... Ah, não vou bloquear ele agora, não. Eu vou jogar um fabricante aqui. Espera aí. Antes de jogar um fabricante, na verdade. Catrice. Vamos pensar. Eu não sei se esses desafios ele vai ter o Gerrit e Igni aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com a somatória aqui pra não passar de 20. Eu acho que eu vou arriscar, cara. Jogar o Dudu aqui. Pegar essa força dele por enquanto. Dudu copia, né? Nosso amigo ali. Tá, agora que a gente tá com o fabricante... Vou jogar ele nessa linha. E vou acabar adicionando um pouco mais aqui de força. Ele vai ficar com 14. De força base. Nossa, quanto cara com armadura, cara. Tá, aqui acho que agora a gente já pode começar a reduzir os pontos dele, né? Ah, ele mandou um Gerrit. Ó, o dele ativou. Será que ele buga quando é a primeira vez que você tá jogando no seu turno? Porque você ainda não jogou nenhuma carta. Acabou não somando aqui, né? Fica esperto com isso aí, cara. Vamos mandar a Trees agora aqui, cara. E já matar esse cara. Porque tira 5 certinho. E não deu pra ele, cara. Vencemos a primeira aqui. Eu acho que se a gente tivesse usado a chuva torrencial mais pro final... A gente garantiria mais, né? Porque a gente viu que ele alinhou bastante aqui. Mas enfim, vencemos de qualquer jeito. É só a gente passar aqui. Nem precisa jogar o nosso amigo cutelo. E tá aí. O primeiro desafio vencido, então. Com o deck de Skellig. Com a dica do próprio jogo, né? Então, beleza. Vamos fechar aqui. Bom, com isso a gente recebeu aqui 25 minérios. O que é excelente. E agora a gente vai ver do que se trata aqui a vantagem numérica, cara. Vamos escolher qualquer um por enquanto? Pra ler aqui, né? Soldados humanos não são tão fortes como anões. Nem ágeis como elfos. Mas eles têm uma vantagem clara sobre as duas raças ancestrais. Seu número. Reúna uma multidão de humanos. Coloque espada em suas mãos. E um comandante aceitável na frente. E nada poderá detê-los. É, meu amigo. Nossa, muito legal esse fundo aqui. O Radovide, então. É a mesma coisa. A gente vai enfrentar o Radovide ainda. E ele coloca aqui, ó. Destruir e bloquear as unidades do oponente antes que ele possa jogar três cópias da mesma carta. Ou seja, é aquela mecânica de trio, né? É, cartas úteis. Manilha de Nimeritio e Trovão de Alzur. Vamos dar uma olhada aqui nas cartas pra ver quem que tem nos decks iniciais. Quem que pode ter isso aí, cara? Ó, Trovão de Alzur a gente tem aqui. Esse cara não deixa de ser... É, não é uma manilha, né? Mas tem um anão que consegue fazer força. Tá, por enquanto. Acho que o Escoiatel é legal. Vamos ver o de monstros. Ah, tem o de Nilfgaard também, né? Vamos ver Nilfgaard. O que que vem nele? Nenhum aqui tem também. Mas tem o Rotosser. A gente pode destruir várias unidades iguais. Hum, é interessante esse cara, hein? E ele tem um Trovãozinho de Alzur, tem o Incinerar, que parece que todos os decks estão vindo mais ou menos assim. Esse cara dá dano, então pode ser que a gente mate alguém. Eu acho que é uma boa, hein? Vamos tentar, então, com o deck de Nilfgaard, cara. Vamos lá, vantagem numérica, iniciar batalha. Testemunha, paciência. Há uma punição para os traços. Vamos pensar aqui, então. Ó, a gente já começou bem aqui, porque tem duas... É, lançador... Dois lançadores de podridão. Isso daqui sempre é bom para dar uma filtradinha. Cornetinha, beleza. Isca, legal. Eu acho que tá boa essa mão, mas não veio nenhuma ouro, né? Nenhuma ouro. Acho que eu vou deixar isso aqui para depois. Aí, agora veio uma ourinho. Já é algo bem bacana, né, cara? Isso aqui também eu vou deixar para depois. Ó, outra ouro. Tá salvando o nosso dia aí, cara. Concedem um escudo a essa unidade, tá? Acho que eu vou deixar esse cara. E vamos ver o que que dá. A gente começa... Eu acho que eu vou começar... Vou começar com esse carinha aqui. Jogando na freira à distância. E tentar impedir que ele faça aquele esquema de trio, né? Ele falou que é para a gente tentar evitar isso aí. Onde a gente pode jogar, será? Eu acho que eu vou mandar... Um espião lá atrás. Poxa, só essas duas coisas. Veio horrível, cara. Horrível. A gente vai ter que jogar e ele não tem nada no cemitério e a gente não vai poder pegar. Eu realmente não vi que a gente tinha muitos dos daqui. Então vamos deixar isso aqui para trás. E ao mesmo tempo ele deu uma baita de uma bufada ali, né, cara? Vamos aproveitar e fazer o quê? A gente tá perdendo? Eu acho que dá para tentar jogar um Geralt aqui. Vamos colocar ele lá na frente. Agora vamos ver se ativa certinho aqui. Ó, não tá ativando, hein? Mobilização corajosa. Corajoso. Esta habilidade é usada caso o seu oponente esteja vencendo a rodada atual. E não tá habilitando, hein? Era para ele ficar 13. Tá, ele chamou os bruxos de novo. O que não tem tanto problema. Vamos trazer o nosso amigo aqui porque essa mobilização vai conseguir dar um tiro mais forte, né? Vai reduzir 5. Tá, ele vai travar duas unidades nossas, o que não é lá muito importante. A gente pode mandar... A gente pode mandar aqui... Será que já vale a pena passar? Tá 7x7? Não, acho que não. Daria para a gente usar aqui a vaca e matar esse cara. O que não é uma má ideia, não. Uma vaca, não. Uma... Uma isca, né? E ao mesmo tempo ele vai ficar mais forte também em resetar, tirar aquele... Aquela trava que ele colocou, né? Aquele lock. Aquele bloqueio. O nome certo é bloqueio. Tá, ele colocou um carinha com armadura, o que é bem chato. Agora que ele já... Agora que já tem umas unidades ali, vamos arriscar de novo o nosso amigo aqui para ajudar a dar uma filtrada no deck também. Acho que eu vou pegar o Combat Engineer e vamos deixar ele, esse aqui, para o próximo turno, ó. Vamos deixar ele com uma resiliência ali, né? Enquanto isso ele está fazendo força ali, ó. Doidado, hein? O que a gente pode fazer? Bom, a gente pode começar agora a bombar as fileiras dele ou passar, porque a gente vai ter força 8 aqui, ó. Vamos passar essa daqui, não vamos ser... Tão... É... Ambiciosos. Ele ganhou com a mesma quantidade de cartas, o que é excelente, né? Mas aqui a gente já vai começar com um 8. E aqui eu vou me desfazer de... Ele tem algumas coisas que buffam a unidade, então acho que eu vou deixar esse cara. Acho que eu vou me desfazer da corneta. Apesar dela ser muito boa. Ok. Acho que a gente já pode começar... A trazer algum... Dar uma filtrada aqui, né? Vamos usar um reagrupamento. Trouxe mais um carinha de escudo. Mas nada mal. Nada excelente, mas também nada mal. Então, olha só, ele tem mais do que 3 unidades dessa daqui na mão. Interessante. Bom, vamos lá. Começar agora os nossos serviços com as... As vacas, cara. Tá, ele já mete uma triz ali que é bem complicadinho, hein? Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. Se a gente der... Esse cara dá quanto? 3 de dano? Não adianta muito, né? Esse cara reseta... Não tem nada que tá muito assim, excelente. Vamos destruir isso aqui e daí a vaca acaba destruindo esse cara, né? É o que a gente espera. É, na verdade vai destruir esse cara aqui só. Tá bom. O que a gente pode fazer agora é jogar o Emir. E fazer a jogada da vaca de novo agora, ó. Ele acabou não tendo muito... Tá, vai matar esse aqui agora dessa vez. Não tem ninguém pra gente... Jogar no lugar, né? Infelizmente. Vamos só jogar esse cara mesmo, a gente tem que vencer essa rodada, né? Então, tanto faz. Vamos redefinir esse cara aqui. Pronto, ó. Redefiniu pra 11. Já que a gente não tinha alvo oponente, é legal que ele redefine qualquer um. Então pode ser esse aqui. E ele tá colocando várias criaturinhas pequenas ali pra proteger a dele. O Emir eu vou deixar pra jogar depois, será? Não, eu vou jogar o Emir agora. O Emir não, o Carrir, desculpe. O Carrir a gente pode jogar agora pra ativar a nossa habilidade de líder. E daí a gente usa aqui na vaquinha de novo e guarda outra vaquinha pra depois. Agora vai, hein? E assim a gente vai acabando com o recurso dele, cara. Olha lá, ele resolveu passar. Ficamos ambos com uma carta na mão. Mas nós vamos começar na próxima rodada. Então é um pouco arriscado. Vamos ver o que que vem pra gente. Pelo não é tão bom, mas não é tão ruim também. Acho que nesse momento não é tão bom. Ah, isso é excelente porque a gente vai conseguir puxar alguma coisa dele. Será que a gente... Vamos dar uma olhada, ó. As cartas deles, a maioria é de corpo a corpo. Então vamos tentar já jogar a vaca na fileira corpo a corpo aqui pra ver se ele tem alguma coisa. Tá, infelizmente veio aquilo ali. Não vai ser dessa vez. Tentando abusar da IA, né, cara? Ah, dá pra gente tentar... Não, não vamos arriscar não. Vou pegar um cara bem sólido aqui, ó. Pra gente tentar fazer bastante força. E agora ficou só aquilo ali pra ele. Se ele tiver... Provavelmente essa carta era aqui, ó. Ela vinha aqui, sei lá. Alguma coisa assim. Ah, inteligência artificial é engraçado, cara. Enfim, ou devia ser alguma carta de especial que não tinha alvo, sei lá. Alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, vencemos aqui mais uma vez. Usando praticamente a dica que deram pra gente, né? Vamos ver a terceira mecânica qual que vai ser. Ó, ganhamos 50 minério. Que é excelente, cara. E eu vou encerrar esse vídeo, então. Eu vou sempre fazer de 3 em 3. Assim ficam vídeos não tão longos pra vocês, beleza? Vamos só dar uma olhada o que é aqui. Morte Galopante. Radovide disse a seguinte frase cérebre. Não há problema que não possa ser resolvido por um ataque galante de cavalaria pesada. Alguns duvidam dessa afirmação. Essas pessoas, obviamente, nunca viram cavaleiros redenianos em ação. Olha só, hein? Dica, evite causar dano a unidades inimigas. Olha lá. O dano será bloqueado pela armadura delas. Em vez disso, enfraqueça e bloqueie essas unidades. Cartas úteis, Cearã e a Marguerita. Vamos, então, dar uma olhada lá, cara? Bom, o Cearã nós sabemos que é do Descoiatel, né? É um elfo do Descoiatel. Então, vamos ver se ele tem aqui. Cadê o Cearã? Ah, ele não vem no baralho inicial. A Marguerita, será que vem no deck de... De Reinos do Norte? Ou será que a gente tem que criar elas? Vamos ver aqui. Marguerita... Ah, realmente não veio. Bom, quem que tem mais coisa que bloqueia? Acho que todos têm o mesmo número igual, né? Ele fala pra gente tentar evitar dar dano. Mas, em compensação, se a gente pegar algo que dá dano constantemente... Por exemplo, a Filipa dá muito dano. Ele bloqueia, que é algo excelente. Esses caras ficam se bufando. Eu acho que eu vou enfrentar Reinos do Norte contra Reinos do Norte. Do jeito que tá aqui, cara. Lembrando vocês que a gente tá tentando fazer com os decks iniciais mesmo. Pra provar pra vocês que dá. Não sei mais pra frente se fica... Opa. Não sei mais pra frente se fica super difícil os desafios, mas... Até onde der, nós vamos fazer com os decks iniciais, cara. Vamos lá. Morte Galopante. Vamos com Foltest. Iniciar batalha. Legal. Vamos ver o que vai ser bom contra ele aqui, ó. Ela é excelente, que ela dá muito dano. Ela também dá dano. Três ouro é sempre excelente, né, cara? Eu acho que isso aqui também, porque a gente vai fazer bastante unidade. A Isca, eu não sei tão bem. Tem esse cara pra invocar cópias, né? Então a Isca pode ser útil. Isso aqui é muito bom. Esse também puxa. Eu acho que tá uma mão muito excelente pra gente enfrentar esse tal de Radelvir. Alright. Dessa vez ele já começou trazendo os três, cara. Muito legal. No início dessa reforça unidade. Tá, vamos começar então com o nosso cara que também tem armadura. Aqui lá, ele também tá nessa. Vamos começar agora com esse cara aqui. Enquanto ele tiver armadura, no início do turno ele vai reforçar um, as habilidades adjacentes. Vamos colocar mais habilidades, mais unidades adjacentes pra ele então. Descer esse cara pra puxar outra bronze. Que com certeza tem outro desse cara no deck. E pronto. Agora eles vão começar a se bufar ali, cara. Ah, infelizmente ele bloqueou duas cartas erradas, né? A inteligência artificial devia bloquear essa daqui. Que vai começar a reforçar as laterais. Então foi uma jogada... De noob, digamos assim, na verdade. Vamos tentar puxar algo aqui, cara. Porque parece que o deck deles não é de clima, né? Vamos baixar um desse cara e colocar ele aqui no meio, pra ele começar os buffs da mesma forma. Tá, esse cara aqui em teoria ele puxa todas as unidades com o mesmo poder, mas ele não tinha nenhuma de três pra puxar, né? Mais uma jogada errada da IA. Eu acho que a gente pode começar agora a causar uma quantidade de danos significativa, será? Esse daqui usa três unidades. O Foltest... Oh, esqueci de fazer o Foltest, cara. Que vacilo mesmo. O Foltest tem uma habilidade que ele reforça todas as unidades na mão. No deck, em qualquer lugar. Então vamos usar agora. Mas foi um grande super vacilo meu, porque todas as cartas já eram pra estar forte. Então fique ligado aí você quando for fazer. Eu ainda tô bem desacostumado, né? No corrente novo. E ó, elas tão se bufando ali, ó. Tá vendo? O que é excelente. Será que tinha mais dessa no deck? É difícil não saber o deck de cabeça, né? Bom, como ele tá ganhando, eu acho que eu já vou mandar um Garrett aqui, cara. Que pra variar não tá ativando, ó. Mobilização do nosso amigo Garrett não está ativando. Mas ainda estamos com mais. Eu acho que agora é um bom momento pra usar a corneta. Infelizmente não vamos pegar mais do que três unidades, né? Essa aqui também é quatro. Essa também é quatro. Infelizmente. Mas vamos usar aqui, ó. Se ele tiver um incinerar ou um Garrett Igni, ele vai acabar levando essa nossa 16. O que é uma pena. Mas como vimos aqui, a inteligência artificial não tem. Então é só a gente passar. Ganhamos com o mesmo número de cartas, o que é sempre excelente. E vamos fazer aquela jogadinha agora que eu ensinei pra vocês. De passar direto e fazer com que ele... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou trocar a isca. Agora ela já não é mais tão útil pra gente. E vamos passar. Assim ele precisa jogar uma carta. Ele vai ficar uma carta atrás. Aí depois ele vai ter que começar o turno. Vai ficar outra carta atrás. Então você vê que a vantagem de movimento é algo muito importante. Mesmo eu tendo jogado errado com o Foltest no comecinho ali. Você vê o quanto que dá diferença, né, cara? Eu acho que o Dudu não tá tão legal aqui, não. Eu acho que ele não vai ter uma anuidade tão forte. O Trovão de Azur também não é tão bom. Se acontecer aquilo que eles falaram mesmo. Vamos começar então com o nosso Trabuco, que vai causar um dano todo o turno. Eu acho que a gente também tá... Numa boa posição pra jogar a Trees. Assim a gente já remove a monedade dele. Então ó, já mandamos ver. Ele vai ressuscitar alguém e dar 4 de armadura. Tá aí um cara com bastante armadura. Esse cara, a mecânica dele não vai funcionar pra gente, porque... Ele removeria a armadura de alguma unidade nossa pra adicionar pra ele mesmo. Mas nós não temos ninguém com armadura, né, ó. Ah, ele remove do outro. Perfeito, cara. Olha isso. Removemos 6 de armadura e adicionou no nosso. Cara, cavalaria pesada da bandeira de Doom. Excelente, cara. Tá aí, ó. Pra enfrentar a deck com armadura, excelente. E ele baixou o dele e não tinha alvo. Então, perfeitão, né, cara. Aqui a gente só vai poder jogar na fileira à distância. Então já vamos usar a nossa habilidade aqui, ó. Ou não. Não, já vamos remover aqui bastante força dele, ó. Com o trovão de azur, que agora ele tá sem armadura. Já deu uma boa diferença, hein. Olha lá, de novo ele não conseguiu usar ninguém. Vamos usar a Silly, porque usando a Silly a gente consegue usar a nossa poção. Já vamos usar aqui nessas duas. E daí já compra outra carta. Excelente, né, cara. Infelizmente é uma unidade inimiga, não tem ninguém muito forte lá. Ó, ele vai jogar duas cartas do topo agora. O nosso Dudu vai ganhar só um pouquinho de força. Vamos lá, Dudu. Ganhou só um pouquinho de força, mas o suficiente pra ganhar sem problemas aqui. Vamos usar agora também a Felipa, só porque o efeito dela é animal, cara. Vamos colocar do lado da Trees aqui, ó. Vai causar cinco e depois um monte de dano, tudo aleatório. Excelente, olha aí, 48 a 4 num desafio bem tranquilo. Ainda matou ali, ele ficou só com a de ouro na mesa. A 3, né. Fizemos 48 de força, A 3. Então você vê que às vezes até jogando errado ou pegando um deck inicial, dá pra fazer os desafios, né. Eu não mudei nada naqueles decks iniciais. Então fica a dica pra vocês, se vocês tiverem dificuldade em alguma coisa aí. Eu espero que logo, logo eu faça os outros vídeos, beleza. E fora isso, a gente desbloqueou o rado vídeo agora. Então é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Depois eu faço, então, as outras partes. Vai ser, cada três vai ser um vídeo, beleza? Então pra não enrolar muito, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muita paz e até o próximo, cara. Muita paz e até o próximo, cara. Muita paz e até o próximo, cara. Legenda Adriana Zanotto